Estamos ao vivo, eu e o Fábio Vedovelli aqui, meu nome é Filipe, o cara tá bebendo vinho, bicho, é 10 da manhã pra mim aqui na Califórnia, entendeu? O Filipe tá se retorcendo ali, ah, vinho não, tá muito cedo, mas aqui na Alemanha são 19 horas. Nem de vinho eu gosto, mas não vou deixar esse assunto pra outra. É, eu tô aqui na Califórnia, o Fábio Vedovelli tá na Alemanha e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Alemanha, né? Como é a vida na Alemanha, como foi que ele fez, a transição dele de carreira, né? O meu canal aqui é pra isso, né? É pra ajudar quem quer ter uma carreira internacional, quem quer dar voo mais alto na carreira, né? Ter o seu trabalho reconhecido mundialmente, né? Ter usuários mundiais que usam seu código, então não é só ganhar em dólar, gente, ou erro, né? Isso é só consequência. Então, Fábio, que prazerzão ter você aqui. Dá uma apresentaçãozinha, assim, básica, né? Sobre você, a sua história, né? E o que você faz hoje? Vamos lá. Eu venho treinando pra não me estender muito durante a apresentação, e... porque geralmente eu acabo entrando na minha história e aí vai. Mas vamos lá, apresentação rápida. Eu sou o Fábio Vedovelli, eu sou de Santo André, no estado de São Paulo, e atualmente eu moro em Berlim com a minha esposa Daniela e minha filha Amanda, e nós estamos aqui já há quase quatro anos. Antes daqui, eu já trabalhei pra empresas nos Estados Unidos e algumas no Brasil, mas a minha vontade sempre foi morar na Europa. E aí, eu tanto... água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu insisti, 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 e tô aqui. Eu trabalho atualmente como... o meu cargo é Senior Software Engineer, eu trabalho com Front End, a empresa é a Circle Payments, e é uma empresa, é uma fintech de pagamentos baseados na blockchain. E... e é isso, acho que isso é um... é um bom resumo. É, ótimo! Só mais uma informação, eu... eu trabalho como profissional desde o ano 2000, mas eu comecei a desenvolver websites em 1997. Então, já tem aí 25 anos. Então, você era o famoso webmaster, que a pessoa falava? É, naquela época eu era o webdesigner, né? O webmaster, eu fui promovido a webmaster em 2001, quando eu comecei a mexer em algumas coisas de servidor e programação mesmo, com conexão a banco de dados, aí me deram... foi minha primeira promoção. Entendi. A gente vai falar já já sobre a Alemanha, mas eu acho legal esse negócio, que você foi na parte de design, sites, e você falou, a gente tava conversando aqui no privado, né? Você tem uma história, assim, no comecinho, bem diferente da minha, né? Que eu fui faculdade, mestrado, essas coisas, e você foi na prática, aprendendo enquanto tava trabalhando, né? Sim. E, assim, nesse 2000, o que foi esse 2000 aí? Foi você falar, vou aprender a programar aí? Foi isso? Aí é que tá. Eu, naquela época, o ano era 1996, e eu não tinha a menor perspectiva do que eu queria fazer da minha vida, profissionalmente. Aliás, eu não tinha perspectiva do que eu queria fazer da minha vida, ponto. E eu vinha de um emprego de oito anos trabalhando num banco, o Banco Nacional, que já faliu há muito tempo. Mas aí, depois dali, eu fiquei pingando de emprego em emprego e não parava, porque eu não conseguia me encontrar. E eu já tava começando a ficar preocupado, porque naquela época eu já tinha 22 anos. Até que, um dia, um amigo meu me contou que dois computadores poderiam se comunicar sem estar no mesmo prédio. E minha cabeça explodiu naquela hora. E aí, ele não sabia me dar mais detalhes. Ele só sabia que na casa dele tinha um computador que o pai usava pra trocar mensagens com o pessoal do trabalho. Mas ele não sabia me dar mais detalhes. E aí, eu fui perguntando amigo por amigo até que eu encontrei um que entendia da coisa, inclusive desenvolvimento. E eu fiquei no pé dele até que ele me ensinou as ferramentas básicas pra que eu conseguisse criar o meu primeiro site. Na época, nem computador eu tinha. Foi em 1997 que minha mãe me deu um computador. E aí, a coisa deslanchou. E a chavinha, né, pra virar um amador, entusiasta pro profissional, foi por pura necessidade. O mercado tava começando, tinha uma demanda grande. Não chegava perto da demanda que nós temos hoje. Mas existia, sim, uma demanda. E aí, eu fui pesquisando até que eu consegui uma entrevista com uma produtora de sites em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Fiz a entrevista e o meu conhecimento naquela época de fazer coisas pra mim já era mais do suficiente. E aí, fui contratado. Entendi. E como é que foi essa transição, né? Quando foi que você falou, ó, eu quero trabalhar pra fora, ou eu quero sair do Brasil, e Alemanha em específico, né? Você tava trabalhando nessa área aí de design de sites, de criação de sites, ou já era programador front-end? Como é que era? Bom, eu migrei pra área de programação muito cedo. Em 2001, eu aprendi PHP. E comecei, eu trabalhava, já não trabalhava mais para uma empresa. Eu tinha minha própria empresa com três outros sócios, nós éramos em quatro. E era quase uma boy band, né? Quatro caras ali. E eles eram muito fortes em programação. Um era vendedor, mas dois outros eram programadores. E eles foram meus primeiros mentores. E eu me interessei muito por aquilo. Então eu comecei a estudar, estudar, estudar. E aí, em 2003, eu já não estava mais na empresa, e eu coloquei no ar o meu primeiro sistema web, que foi um CRM. Que eu sei que está em uso até hoje. Quase 20 anos depois, ainda está em uso. A última vez que me pediram manutenção, que foi lá por 2012, eu abri o código fonte, e eu ainda me achei lá. Isso me deixou muito orgulhoso. Bom, mas foi assim que começou, mudou de simplesmente web design para a programação. E aí acontece o seguinte, eu sempre fui obcecado pela Europa. Sempre. No ano de 1995, eu juntei todo o dinheiro que eu consegui, marquei férias, pus uma mochila nas costas e vim fazer um mochilão aqui. Eu rodei sete países em 21 dias. E eu não falava inglês. Eu sabia um pouco de gramática, conseguia me virar um pouquinho, mas, por exemplo, eu não sabia falar no passado. Entendeu? Meu inglês era nesse nível. Mas eu pensei, eu tenho o suficiente para comer e dormir. E aí eu vim para a Europa. E foi incrível, porque estando sozinho, eu precisava conversar com as pessoas, ou as pessoas vinham falar comigo. E aí foi assim que eu me apaixonei pelo continente. Mas não tinha condição de me mudar para cá. E não era uma realidade. Pessoas de tecnologia saindo do Brasil e se mudando para os Estados Unidos e para a Europa. Eu me lembro que em 2007, eu reparei, eu tive um insight que o mesmo código que eu escrevia para empresas do Brasil era o mesmo código que pessoas da Europa e dos Estados Unidos escreviam para empresas daqueles países, continentes. E que eu poderia fazer a mesma coisa lá. Foi aí que eu comecei a entrar em contato com empresas dos Estados Unidos, que era o meu target na época. Apesar de eu amar a Europa, eu pensei, as melhores oportunidades estão nos Estados Unidos. E eu comecei a entrar em contato com empresas. Mandar meu currículo, me apresentar. Pedir para fazer um chat ali, ou uma chamada no Skype. E eu consegui uns dois ou três bate-papos bem legais com founders de empresas. Principalmente na região de Nova York. E, cara, a gente gostou de você, a gente queria trabalhar com você. Como é que faz? Eu falei, ah, tudo bem, mas eu preciso de patrocínio provisto. Aí os caras assim, mas como é que é isso? Eu não sei. Você tem informação? 2007, hein? Olha como mudou a coisa. Bom, acabou que eu não consegui. A minha transição para a carreira internacional se deu em 2009, quando um amigo canadense que morava em Miami, ele me conseguiu um contrato com uma empresa da Flórida. Eles precisavam desenvolver um produto e eu tinha o conhecimento que eles precisavam. Então, ele fez o meio de campo, me conseguiu o contrato. Eu fechei o contrato para trabalhar do Brasil, montar uma equipe no Brasil, para trabalhar para eles na Flórida. E o meu contrato contemplava algumas viagens para lá. Resumo da história. Eu viajei mais de 30 vezes para os Estados Unidos e a embaixada aqui, quando eu fui renovar, eles falaram, não, 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 você não. Você abusou do seu visto, está claro que você estava trabalhando e a gente não vai renovar. E foi isso. Bom, não sei se eu estou me estendendo. Não, mas daí você decidiu. Então é Europa mesmo, então não é Estados Unidos. Estados Unidos não me quer, a Europa vai me querer, é isso? Nisso daí, eu trabalhei para essa empresa de 2009 a 2014. Quando o meu visto foi negado, se tornou meio inviável o trabalho somente à distância, porque os fundadores daquela empresa não se adaptaram a isso. Então, no fim, o negócio não estava indo tão bem e aí a gente decidiu, de comum acordo, encerrar o contrato. Entre 2014 e 2015, eu fiquei fazendo uns frilas ali. E aí, em 2015, um amigo que morava em Munique já há muitos anos, fazia doutorado ali, ele entrou em contato comigo pedindo umas aulas, porque uns camaradas dele da universidade estavam começando um business, mas não sabiam nada de desenvolvimento web. E o fato dele já ter feito algumas coisas para a universidade, colocou os três ali em contato, e aí esse meu amigo veio me pedir umas aulas, que eu prontamente ofereci. Com o que ele aprendeu comigo, ele conseguiu levar o desenvolvimento um pouco adiante. E aí o pessoal começou a pedir mais, aí ele falou, agora para mim já não dá, porque eu não sou profissional de desenvolvimento web. Mas, o cara que está me dando aula, ele vive disso. Eu vou perguntar para ele se ele topa entrar no projeto. Entrei no projeto, inicialmente duas horas por dia, porque era uma startup que estava começando, sem investimento, sem nada. Duas foi para três, três para quatro. Quando eles quiseram passar para cinco horas, eu falei, para, espera aí. Eu gosto de trabalhar com vocês, vocês comigo. Então é o seguinte, eu quero exclusividade. Eu quero trabalhar só para vocês. Eu estou disposto a encerrar todos os meus contratos que eu tenho no Brasil, e eu quero trabalhar só para vocês. Mas detalhe, eu não falei isso por e-mail ou pelo Skype. Eu peguei um avião e fui em Munique. Sim. Qual foi assim o seu pensamento? Não quero fazer isso, é para ser difícil dizer um não para você? Como é que é? Ou é para mostrar compromisso? Tudo isso e mais um pouco. Primeiro, eu estava precisando de férias. Para eu visitar a Europa, não precisa ter um motivo, precisa ter dinheiro, certo? Então, eu tinha um dinheiro guardado, porque todo o dinheiro que eu estava pegando desse contrato com os alemães, eu não estava gastando. Eu estava guardando exatamente para poder fazer uma viagem de férias para a Europa. Isso foi em 2015, tá? E eu queria visitar, conhecer Munique, visitar esse meu amigo, Douglas. E aí, eu falei, tá bom, Douglas. Então, em outubro, eu estou aí. E aí, em outubro, eu vou trucar os caras, né? E foi o que eu fiz. O Douglas sabia de tudo, não falou nada para eles. Pelo menos, eu acho que não falou, porque a cara de surpresa dos dois, até hoje, está gavada na minha memória. E aí, eles sabiam que eu ia. Então, eu fui lá no escritório. Quando eles chegaram naquela manhã, eu já estava lá sentado, trabalhando. E aí, o Douglas nos apresentou. Eu falei, legal, obrigado, é muito bom. Obrigado por me receber aqui e tal. E eu vim aqui para a gente acertar nosso contrato, porque agora eu quero trabalhar exclusivamente para vocês. Aí, um olhou para o outro, olhou para os olhos desse tamanho, assim. Eu sei que eu fiquei 20 dias em Munique. Eles me enrolaram até o último dia. Na tarde do último dia, eles me chamaram na sala de reunião. E aí, a gente negociou e eu consegui meu contrato. Mas também para trabalhar remoto com uma cláusula no contrato que a empresa me pagaria duas viagens para Munique todos os anos. De 20 a 30 dias. Eu sei que, assim como foi com os Estados Unidos, eu fui e voltei para Munique várias e várias vezes, porque meu papel no projeto cresceu, a empresa cresceu. E aí, eu acabei indo muito. Para finalizar essa parte da história, a empresa estava crescendo, mas eu não estava enxergando eles me dando um contrato que me permitisse me mudar para a Alemanha, viver em Munique. Eu não conseguia enxergar esse dia chegando. Até que, um belo dia, no começo de 2018, meu amigo Léo Frangeli me mandou uma mensagem. Ele morava em Berlim, trabalhava para uma fintech aqui. Falou, cara, tem um monte de vaga aqui. Você quer entrar no processo? A gente faz uma call, eu te digo como é trabalhar aqui, o que a empresa oferece, como que ela te ajuda. Eu só perguntei, a empresa vai me ajudar a me mudar para Berlim? Ele falou, claro que vai, ajudou a mim. Então, beleza. A gente fez uma call, ele me explicou tudo, eu entrei no processo, um processo que durou entre 30 e 40 dias. Depois de 40 dias, eu recebi a oferta, aceitei, contrato, pedi o visto, recebi, tchau, me mudei. Desde junho de 2018, que eu moro aqui em Berlim. A família chegou um pouco depois, foi uma decisão acertada, porque eu vim primeiro, arrumei casa, conheci os bairros, tal, e aí, quando foi em outubro, as meninas chegaram. E a gente vai entrar nesse negócio, o que precisa para ter, para conseguir um emprego na Alemanha? Acho que vocês têm duas dicas já aí. Um, que você não tinha faculdade, não tinha terminado a faculdade, e não tinha alemão, né? Você não tinha nada de alemão. Nada. Agora, uma pergunta aqui do Guilherme, é se ter alemão ajuda, né? Ter um nível básico de alemão, B1, não sei o que isso quer dizer, talvez você saiba. Ajuda no processo? Olha, no processo, não vai te dar nenhuma grande vantagem, tá? A não ser que você esteja vislumbrando um cargo de nível C. CEO, CTO, CEO. Porque aí, nas empresas alemãs, o pessoal desse nível da hierarquia é composto de alemães ou estrangeiros europeus que falam alemão ou estrangeiros de outro ponto do mundo. Mas o pessoal de base, software engineer e outras profissões que estão juntas ali, só se fala inglês. Inclusive, os alemães da equipe só falam inglês também. Não é que eles são proibidos, mas é que o idioma de negócios aqui é o inglês, tá? No que o alemão vai te ajudar? Você se ambientar na Alemanha. Então, duas grandes vantagens. Primeiro, a sua adaptação será mais fácil. Segundo, você tem mais opções de moradia. Por quê? Se você não fala alemão, só fala inglês, você está limitado às grandes cidades. Berlim, Hamburgo, Munique, Frankfurt, Colônia. Agora, se você fala o alemão, você pode pegar um imóvel numa cidade pequena a uma distância, sei lá, uma hora de trem ou uma hora de carro de um grande centro. Então, você ainda tem o entretenimento à sua disposição, mas você mora numa casa maior e pagando mais barato. Então, essa é a vantagem de você já chegar aqui com o alemão. Fora isso, para o processo não tem grande vantagem. Entendi. Vamos falar o que precisa, então, Fábio. Qual o mínimo que a pessoa precisa ter para se candidatar a uma vaga dessa na Alemanha? Dá para ser júnior? Não. Não dá. As empresas aqui não divulgam vagas para trazer profissionais de fora da Alemanha de nível júnior. E pleno? Não. Eles só pedem sênior. Já respondemos aqui a pergunta do Victor, né? Que é contratar júnior pleno com inglês fluente. É mais sênior. Eu não estou dizendo... Veja, eu não estou dizendo que as empresas aqui não contratam júnior. Mas se você é júnior e você quer arrumar alguma coisa aqui, você já tem que estar aqui. a empresa não vai assumir nenhuma responsabilidade de lhe tirar do seu país de origem e aí te dar o contrato, fazer o contato com o Ministério do Trabalho na Alemanha para pegar uma carta que essa carta é o que vai dizer para o consulado da região que você vive que, ó, ele tem um contrato, o contrato é válido, a gente está ok com isso, tá? Para nível júnior, as empresas geralmente não fazem isso. Elas fazem para sênior, porque é uma aposta gigantesca trazer alguém de outro país. Mas se você já está na Alemanha e é possível conseguir um visto para procurar trabalho aqui, você não precisa vir como turista, você consegue pedir um visto para quem está buscando trabalho. É um pouco trabalhoso? É, mas vale a pena. E aí sim, com a Europa toda se reabrindo depois desse problema com pandemia, os meetups estão todos voltando, os eventos estão voltando e o networking ali rola solto. Então, se você é uma pessoa desprendida, você vai nesses eventos e você cola nas pessoas e fala, ó, eu estou aqui já, eu estou procurando uma vaga, meu nível é júnior, meu nível é pleno, mas eu tenho muita vontade de trabalhar e eu me interessei pelo seu produto. Entendeu? Então, essa é uma forma de você conseguir aqui como júnior. Agora, com garantias, só nível sênior. Entendi. Você ia falar, então, os requerimentos. Desculpa te interromper. Imagina, isso aqui é um bate-papo, interrompa a vontade. Então, assim, é mais caindo já para o sênior, mas e aí, o inglês? Tem que ter inglês, né? Tem que ter inglês. A questão é a seguinte, o inglês não precisa ser fluente nível nativo, mas ele precisa ter um certo nível de fluência, tá? O que isso quer dizer? Para colocar de forma que as pessoas consigam trazer para a própria realidade, você precisa ser capaz de contar a sua trajetória em inglês. É isso. Durante um processo de entrevista, o entrevistador vai te perguntar, fale um pouco sobre você, como você começou, etc. Você tem que ser capaz de contar a sua história em inglês. E isso você pode ensaiar antes, tá? Porque você sabe que isso vai ser perguntado. Ah, quais foram as principais colaborações que você ofereceu ao seu time e aos dois últimos projetos que você trabalhou? Você já pode ter isso ensaiado em inglês. Você vai gaguejar, suar. Beleza, mas você vai falar. Ah, mas se você não tem ainda essa capacidade, você precisa treinar mais, tá? Então, o nível de inglês é esse. E no dia a dia, é daí para baixo. Tem pessoas que têm muita dificuldade de se expressar nas reuniões, mas aqui tem muita comunicação assíncrona. Tá? Então, eu não tenho que explicar conceitos avançados no meu dia a dia. E a maioria da comunicação é pelo Slack. Então, a gente tem tempo, a gente consegue usar o Google Translator ou o DeepL para que a gente possa conferir se o nosso texto está certo, esse tipo de coisa. Então, dá para gerenciar enquanto você aprende. Mas no processo de entrevista, você tem que ser capaz de contar a sua história. É, e você nem quer fazer... Mesmo que você seja bom em inglês, você não quer fazer isso. Você não quer fazer uma apresentação sem ter material escrito, né? Ter pensado. Uma coisa mais complexa, né? Sim, sem dúvida. No dia a dia, tudo bem ali no Slack e tal, mas você vai apresentar um projeto, você vai ter... Você mesmo escreve, né? Já manda, ó, tem aqui o documento. Vou falar, mas tem aqui o documento, né? Então, não é aquela coisa do inglês maravilhoso para fazer um TED Talk, né? E outra, eu estou aqui há quase quatro anos, eu já passei por... Eu estou na quarta empresa desde que eu cheguei em Berlim. E eu só fiz apresentação para a empresa toda uma única vez, tá? Lógico, tiveram outras oportunidades, eu que não me interessei. Mas a única vez que eu me interessei, que meio que fui forçado a isso, mas eu me preparei antes, eu escrevi um roteiro, eu falei sobre algo que eu vivi o dia a dia nos nove meses anteriores, então, assim, era uma história que eu podia contar de trás para frente, de ponta cabeça. Mas ainda assim, eu escrevi um roteiro, eu me preparei, eu ensaiei, eu chamei dois colegas de confiança, nos trancamos numa sala de reunião, eu fiz a apresentação para eles, e aí no dia que chegou para apresentar na frente de 350 pessoas, aí eu deixou. Mas aí eu tive que me preparar, entendeu? É, claro, claro. Vamos, a gente vai falar ainda, pessoal, da vida na Alemanha, como é que foi, como é que é o começo lá, como é que foi para o Fábio, a diferença em outras cidades, mas tem bastante pergunta, assim, para quem está pensando em ir, Fábio. Então, eu quero rapidinho passar sobre algumas, quais são as principais cidades para trabalhar com o desenvolvimento na Alemanha? Você falou algumas rapidamente, né? Você está em Berlim. Falei, sim. Os dois polos atualmente são Berlim, que é de longe o principal, e Munique. Nós temos a cena de Hamburgo é relativamente forte também, e Frankfurt mais no sistema bancário, até onde eu sei. Mas eu sei que Berlim e Munique pegam fogo, são essas duas. Entendi. A outra pergunta aqui é o quão importante é o alemão em outras profissões, no caso de alguém que vai com a esposa ou a esposa. Excelente pergunta, excelente. Francisco, excelente pergunta. É o seguinte, essa mamata de poder vir para cá falando só o inglês, ela é exclusiva, ou quase que exclusiva, de nós, programadores, que somos o topo da cadeia do privilégio. porque todas as outras profissões, elas precisam que a pessoa fale alemão. Se você for, você vem com o seu cônjuge, tá? E o seu cônjuge vai trabalhar numa cafeteria. É preciso falar alemão, que vai atender pessoas. O seu cônjuge é um dentista e conseguiu validar o próprio diploma aqui na Alemanha, o que é muito difícil. Vai ter que aprender alemão. O seu cônjuge é um profissional de enfermagem. Vai ter que aprender alemão. Agora, nós, de tecnologia, não. Aí é só inglês. Entendi. Outra pergunta rápida. É possível conseguir esse visto sem a cidadania europeia? Eu não tenho. Eu não tenho. E eu consegui. E o meu visto, de quando eu dei entrada no consulado em São Paulo até o dia que me chegou o passaporte de volta pelo correio com o adesivo que era o visto na época, levou 12 dias. Nossa! Isso pré-pandemia, né? Agora sabemos que demora mais. Mas a Alemanha é muito eficiente. Então, é possível sim. Você não precisa ter cidadania europeia, não precisa ter nível superior. Eu não tenho diploma de nível superior. Então, não. Não precisa. Você precisa ter experiência e vontade. Entendi. Posso responder uma pergunta que ninguém fez? Manda bala. Seguinte. A gente está acostumado a ver muitas pessoas se mudando do Brasil para a Europa. Na maioria das vezes, as pessoas são felizes e falam maravilhas, mas poucas pessoas falam o tamanho do esforço que você precisa para mudar a sua vida de um país e começar no outro. Primeiro, você precisa ter dinheiro. Não é porque você fechou um contrato que magicamente você vai sair do seu país de origem, da sua cidade, e vai se teletransportar para a cidade de destino. Não. Você precisa ter dinheiro, você precisa pagar a sua passagem aérea, passagem da família. Algumas empresas oferecem uma ajuda de custo para a realocação. só as empresas gigantescas pagam tudo. As empresas menores, não. No meu caso, a empresa que me trouxe para cá, a Raising, ela me pagou, ela me ofereceu, ela me deu duas opções. O primeiro mês de aluguel ou a minha passagem aérea. Aí, como eu ainda não tinha nada em vista de aluguel, eu pedi a passagem aérea, mas a passagem aérea da minha esposa e da minha filha eu paguei do bolso. Sabe? Então, isso é uma coisa que raramente eu vejo alguém falando e que tem um impacto enorme. Então, se você, antes de você tomar essa decisão, você precisa ver se você tem condições, se você tem uma grana guardada que vai te permitir chegar aqui. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto é você está preparado para abrir mão de toda a sua história, de tudo que lhe é conhecido para recomeçar num outro país, porque não é só uma questão de você começar numa nova empresa, numa nova cultura empresarial e numa nova cultura social. Você vai ter que fazer novos amigos. Se você vem com família, você tem que pensar na adaptação do cônjuge, na adaptação dos filhos. Os filhos terão que ir para a escola. Então, quanto mais pessoas você tem no seu círculo familiar, isso multiplica, não é nem uma multiplicação, é exponencial. exponencial. Então, são perguntas que você tem que se fazer e responder com segurança antes de você dar o primeiro passo. A sua filha foi para a escola sem saber nada de alemão, né? Nada, zero. Inclusive, eu tuitei esses dias que foi o dia... Desculpa, o canal não é meu, mas eu... Não é o vinho, não. É falar pelo menos um palavrão. Foi o dia mais cagaço desde que a gente chegou aqui porque, né, preocupação de pais com o filho e a gente ia largar a menina por horas num prédio cheio de alemães e outros e gringos, mas que ninguém falava uma palavra em português. E a menina foi, sabe? Então, foi... Foi assim, foi que nem você quando está com medo de ir numa montanha russa, roller coaster, sabe? Você fica ali, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, aí de repente você vai e quando você sai da montanha russa você fala, meu Deus, por que que eu demorei tanto? A filha na escola foi a mesma coisa. Quando ela voltou pra escola e ela falou, pai, foi difícil, mas eu tô aqui, sabe? Não foi essas palavras que ela usou, mas ela falou, não, tudo bem, né? Nada do que eu temia aconteceu. Cara, o alívio foi tão grande, mas a gente passou por... Porque não foi assim, ela foi pra escola e já começou a aprender o alemão. É um processo, o alemão é difícil. Então, ela já tá há três anos na escola. Nos dois primeiros anos, o meu humor, ele oscilou muito com relação à nossa capacidade de nos mantermos aqui por conta disso. Então, eu ficava pensando, será que eu não tô exigindo muito dela, né? Eu ofereci todos os recursos, contratei professor particular do alemão, nunca fui de ficar muito em cima perguntando, exigindo e buscando provas de que ela tava melhorando. Não, eu deixei ela à vontade e eu só deixei claro, você precisa ir pra escola. Mas toma seu tempo, não se estressa e não cobrei. Mas eu, internamente, eu fiquei nessa montanha russa. Será que se a gente se mudar pra um lugar que fala espanhol ou pra um país que fala inglês? Talvez não seja mais fácil pras duas, pra minha esposa também. E, de repente, ela começou a mostrar mais desenvoltura, um dia ela chegou falando, ah, porque eu tava, soltou assim, né? Eu tava conversando com a minha amiga e a gente, peraí, conversando como? Né? Conversando em que idioma? E aí a gente não perguntou, mas a gente deduziu que era alemão. Uhum. Até que um belo dia a gente foi chamado pra uma reunião na escola. Achei super legal isso. Todas as crianças foram convocadas individualmente pra conversar com a professora pra receber e dar feedback sobre as aulas. E os pais foram convidados, era opcional, e a gente, lógico, quis ir. E a gente sentou na sala de aula a professora, eu, a Dani e a Amanda. E a Amanda sentou, a professora começou a fazer perguntas e ela começou a responder em alemão. E a gente nunca tinha visto ela conversando em alemão, conversando mesmo. e não era assim respondendo sim ou não, simplesmente entendendo. Não, ela elaborava as respostas, cara. Só de falar isso já... Eu tô lagrejando aqui, cara. Foi aí que eu entendi, cara, o elo mais fraco da corrente acabou de virar o mais forte. Uhum. Sabe? Porque ela sempre foi o mais frágil. Uhum. E a partir daquele momento ela virou o mais forte, porque ela fala o alemão, ela entende as coisas. Então, foi aí. Mas não foi fácil, sabe? Até chegar, do primeiro dia de aula até chegar nesse dia dessa reunião, eu cogitei, fiz planos, conversei com amigos que moram em outros países. Mas a vida aqui é muito boa. Uhum. Então, foi muito difícil abrir mão do que a gente tem aqui. Você ganha muito em qualidade de vida material e perde muito em qualidade de vida social por muito tempo, né, Fábio? Até você conseguir realmente achar aquele centro de amizade de gente que você pode chamar, pô, isso aqui é minha família aqui, onde eu estou. Olha só. Quantos anos levou para te sentir, pô, eu estou em casa agora? Aí é que está. No começo do nosso bate-papo, eu disse que eu sempre tive obsessão pela Europa e sempre quis. Obsessão é uma palavra feia, mas eu estou usando de uma forma positiva aqui, tá? Então, assim, e a minha relação com a minha família, a minha família mesmo é tudo bicho solto, sabe? A gente nunca foi muito apegado. Então, não foi difícil largar as coisas no Brasil porque eu estava indo, no meu coração, era para onde eu estava destinado a estar. Então, a adaptação não foi difícil. Eu já cheguei aqui adaptado. Mesmo porque eu tinha aquela relação primeiro com os Estados Unidos, de ir de volta, depois com o Monique de ir de volta. Então, eu já vinha me adaptando no correr dos anos. E outra, eu caí numa turma excepcional. Na Raising, que foi a primeira empresa que, quando eu cheguei, se não me falha a memória, nós éramos 20 brasileiros e a empresa tinha 200 funcionários. Então, 10% era brasileiro. Mas não era só brasileiro, era uma brasileirada muito boa. tanto é que eu saí da empresa, a maioria saiu, e a gente mantém a nossa amizade, o nosso círculo de amizades aqui até hoje é essa galera. Eu já conquistei amigos alemães, amigos de outras nacionalidades, e mais amigos brasileiros que não pertencem a essa turma. Mas eu tive muita sorte de encontrar essa galera. mas eu conheço pessoas que vieram, não conseguiram se enturmar, passaram a viver de forma muito isolada e tendo que lidar com tudo que gravita ali, a manutenção de uma família e não conseguiram. Entendi. E voltaram. E é por isso até que eu faço questão de dar suporte para todo mundo que está chegando, eu trago para perto, apresento pessoas, sabe? porque eu recebi tanta ajuda quando eu decidi me mudar e depois que eu cheguei aqui que eu quero que as pessoas encontrem a mesma rede de segurança que eu encontrei. Entendi. Esse trabalho que tu faz é muito legal de ajudar as pessoas e tal. Qual é a deficiência maior que tu vê que tu tem que ajudar a pessoa? É confiança? Não. É se preparar para entrevista de código? O que é? Normalmente 90% dos casos que eu tive uma participação direta na adaptação daquela pessoa ou família não foi durante o processo de entrevista. A pessoa já tinha se saído bem e tinha conseguido uma oferta. Eu entrei para tirar dúvidas sobre o que ela precisava fazer depois disso. Porque a empresa te dá o contrato e te dá o documento para que você vá no consulado. Mas a partir daí você está por sua conta. Te vira. Então eu contava como foi o meu processo ajudava a acalmar a ansiedade. Ó, tu vai no consulado se tu não tiver todos os documentos não precisa esperar ter todos os documentos o pessoal é bem tolerante com relação a isso. Então tu leva o que tu tem tu explica que está esperando receber uma cartinha de recomendação aqui, outra ali depois tu manda por e-mail ou por correio ou ajudando pessoas indicando sites onde elas poderiam pesquisar apartamentos mobiliados que não pediam credit score para te oferecer um contrato de aluguel depois que chegou aqui onde ir o que fazer como se registrar nos lugares sabe tudo até vinho eu já indiquei para as pessoas aqui é serviço completo entendeu eu só não posso indicar balada porque não sou baladeiro mas restaurante bar fala com o papi aqui que fez tudo você falou credit score não sei se todo mundo entendeu mas é essa pontuação que você tem no seu crédito hoje estão implantando no Brasil o Serasa está implantando isso agora também exatamente mas aqui nos Estados Unidos usa para tudo acho que na Europa estão começando a usar também para quase tudo então assim eu também tive dificuldade até quando eu vim do Canadá para cá para conseguir uma casa porque eu não tinha a minha pontuação de crédito os caras tinham que falar não você vai ter que deixar aqui uma grana boa então aqui com a gente porque se ele der alguma coisa a gente fica com o seu dinheiro é verdade é assim é o seu histórico de bom pagador é então toda vez que você atrasa um pagamento o seu credit score toma uma uma marquinha ali né e isso é usado para tudo só que quem quem está vindo agora não tem ninguém sabe quem é você mas existem serviços que alugam casas e apartamentos mais apartamentos já mobiliados e que não te pedem credit score lógico você vai pagar mais por isso mas sem isso você nem chega então nessa questão da família né a gente está falando aqui que foi difícil como família né o Lucas está falando aqui então se for solteiro e sem filhos pode se jogar principalmente se for Berlim é o melhor lugar do mundo se você for solteiro tem gente que não consegue também você deve estar a namorar e casar com uma pessoa de uma cultura completamente diferente da sua né é difícil é difícil tu pode até achar a pessoa bonita aquela essa pessoa aqui eu quase não vejo no Brasil sei lá a loura a alta sei lá o estereótipo alemão é bem diferente do brasileiro mas a cultura também sim sem dúvida falando da da cultura alemã é existe um um misconception né de que os alemães são frios são distantes não alemão é direto e alemão alemão ama a própria privacidade muito muito preza pela privacidade mas eles são extremamente educados e eles são extremamente preocupados com o bem-estar do próximo então assim o povo alemão é um dos povos um dos povos mais legais que eu conheço aqui na Europa eu tenho eu tenho red flag com com irlandês com holandês é que mais com com italiano assim não estou dizendo que eu desgosto é red flag é alguém que me fez alguma coisa que caiu mal tá com alemão eu tenho zero zero nunca um alemão disse ou fez algo pra mim que que levantasse uma bandeirinha vermelha nada é um povo incrível tem mais algumas perguntas rápidas sobre imigração ainda né aquele os caminhos pra pessoa conseguir trabalhar é tá perguntando aqui se existe um caminho de auto-imigração né onde que você consegue o visto sem ter o trabalho ok antes de responder isso eu vou contar uma história engraçada é eu eu sempre né eu já disse que eu sempre tive sonho de me mudar pra Europa e um belo dia eu vesti o chapéu do louco e eu fui no consulado da Holanda em São Paulo cara nem lembro que ano foi isso e eu pedi pra falar com o consul e eu consegui e eu e o consul me atendeu lá ele tava do outro lado do vidro né o vidro a prova de balas como é comum em consulados e eu disse eu quero me mudar pra Holanda aí ele ficou um pouco de tempo pensando na minha pergunta como você quer mudar pra Holanda eu falei não eu amo a Holanda já estive lá mostrei a tatuagem que eu tenho aqui em NL dentro do braço eu falei não eu fui eu amo a Holanda eu quero me mudar pra Holanda é um lugar incrível ele não não meu senhor não existe imigração voluntária pra Holanda você tem que ser convidado eu falei tá bom mas pelo menos tentei virei e fui embora mas eu cheguei a fazer isso e respondendo a pergunta imigração voluntária é o seguinte existe o visto pra você procurar trabalho então você tem como pedir um visto especial pra que você fique aqui eu acredito que sejam seis meses quando você vem como turista você pode ficar até três meses com esse visto eu acredito que você possa ficar até seis meses e aí você pode livremente rodar pela Europa toda não só Alemanha pra você procurar um trabalho agora auto-imigração sem um contrato eu desconheço realmente nunca vi um caso entendi nos Estados Unidos e no Canadá tem tem opções mas você tem que ser tipo assim tem um sistema de pontuação e você tem que ter a pontuação alta bem alta se você tem um emprego aí é uma forma de ajudar um monte de pontos sabe então se você não tem um emprego tem que ganhar esses pontos de outra forma geralmente é mestrado é inglês perfeito esse tipo de coisa geralmente o caminho mais fácil é achar a empresa e trabalhar remoto primeiro como você fez também né Fábio sim isso é muito importante até porque pra você sentir como é trabalhar e se comunicar em outro idioma e fazer seu trabalho de forma independente se você não está acostumado com isso é uma boa pra você começar legal outra pergunta aqui é se aliás a gente não respondeu a pergunta do Francisco respondemos sim auto-migração o Samuel está perguntando se há uma boa estratégia conseguir um emprego em uma das grandes alemães no Brasil pra transferir depois ué contanto que essas empresas tenham um programa de intercâmbio sim porque às vezes por exemplo uma empresa alemã você citou aí a SAP ela contrata no Brasil mas ela não te abre a porta pra que você faça transição pra pra matriz na Alemanha aí não compensa isso é uma coisa que você tem que perguntar durante o processo de contratação falar eu gostaria de começar com vocês aqui no Brasil mas a minha intenção é mudar pra Alemanha existe um um processo interno que eu possa fazer agora a melhor coisa é achar uma startup loucura e e começar a trabalhar pra eles e fazer como eu fiz se você tem pressa esse é o esse é o caminho expresso startup loucura e startup hoje ainda é o tipo de empresa que tá mais aceitando o remoto apesar de que as empresas maiores estão aceitando mais e mais é não não e muitas vezes a startup é que você vai achar o seu primeiro emprego né Fábio ué sem dúvida eu só eu nunca trabalhei pra uma empresa grande na minha vida eu trabalhei eu trabalhei no projeto pra vivo em São Paulo mas fora isso eu nunca trabalhei pra uma empresa grande a minha vida eu fiz em cima de empresas iniciantes é e até as pessoas que estão hoje em Big Tech né na FENG né Facebook Google não sei o que as grandonas muitas vezes começaram a carreira numa menor né sem dúvida pegaram experiência primeiro e é fácil é fácil beleza é outra pergunta aqui se manter sozinho com salário de dev morando no AP fora de Berlim pagando aluguel sozinho e ainda conseguir ajudar os pais no Brasil é possível acho que a pergunta aqui é quanto é que ganha um programador quando se muda né e qual é o custo de vida mais ou menos bom isso eu posso responder facilmente inclusive isso é é é coisa pública porque eu coloquei recentemente no meu Twitter um 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 breakdown ali dos é de salário e custos e naquele naquele post eu coloquei é a minha situação salarial de uma das empresas que eu passei aqui não a empresa atual e naquela empresa eu ganhava 72 mil euros por ano e isso me dava livre por mês quatro mil e alguma coisa vamos arredondar para quatro mil tá com quatro mil por mês eu mantive a gente aqui uma família de três pessoas guardando dinheiro viajando nas férias é indo no mercado toda vez que dava vontade sem fazer economia indo a bar restaurante fazendo churrasco com os amigos tranquilo mas eu não conseguia mandar dinheiro para o Brasil tá eu fazia tudo isso lógico eu não mandava dinheiro para o Brasil porque eu não precisava mandar dinheiro para o Brasil mas se eu precisasse era só cortar bar restaurante não cortar totalmente mas ao invés de ir toda semana vai um fim de semana sim um fim de semana não tira férias a cada dois anos ao invés de todo ano entendeu o que eu quero dizer é que com um salário de 72 mil vamos arredondar 70 mil euros se mantém uma família com três pessoas aqui arrisco dizer até quatro dois adultos e duas crianças vivendo bem confortavelmente e arrisco que dá para mandar uma graninha para o Brasil ainda para ter uma ideia com o panorama atual de salários um profissional de nível sênior de front-end está sendo contratado hoje entre 75 e 95 mil por ano então se você é um profissional com experiência comprovada você consegue chegar aqui com 80 ou 85 o que é um salário excepcional para se viver excepcional ainda mais no caso do Guilherme que é solteiro né então você falou mas aí tem aí tem um cat uma pegadinha o sistema tributário na Alemanha ele penaliza mais quem é solteiro você paga menos você paga menos imposto quando tem dependentes é isso exatamente então eu casado eu pago veja a gente fala imposto porque é para jogar tudo no mesmo saco e tornar a coisa mais fácil mas não é só imposto as deduções que eu tenho no meu salário são impostos e contribuição social então o imposto é o imposto de renda né e só é o imposto de renda contribuição social é seguro saúde aposentadoria cuidados especiais na velhice e seguro desemprego tá então somando tudo isso sendo casado eu pago por volta de 32% da minha renda bruta já descontado na folha de pagamento uma pessoa solteira paga 42 por volta de 42 10% a mais só que uma pessoa solteira pode morar num apartamento menor e moradia aqui na Alemanha na Europa no mundo é o que te leva a maior parte do seu salário líquido certo não é incomum uma pessoa gastar 40% do que ganha só para alugar um local para morar já uma pessoa solteira pode pegar um local pequenininho mais afastado ou até dividir apartamento com outras pessoas que dependendo das pessoas que já estão no apartamento pode ser uma coisa incrível pode ser uma porcaria mas pode ser uma coisa legal é porque também isso Fábio você está falando né os outros custos que a gente pensa no Brasil né saúde é a saúde pública não é isso? isso aí tem educação é a educação pública né com entretenimento tem muita coisa de entretenimento que você pode fazer público também né tem muitos parques muita coisa que as pessoas fazem que não precisa gastar dinheiro o tempo todo também né exato no Brasil o entretenimento está ligado muito a coisas que você precisa pagar primeiro no Brasil você é obrigado a ter um carro é quando você sai você sai fazer alguma coisa você vai no restaurante você vai numa balada num shopping e tudo gasta dinheiro aqui em Berlim se você sair pra dar um passeio a pé pela cidade você já tem o seu entretenimento parques cara aqui tem um parque chamado Mauer Park e ele tem uma feira de pulgas gigante e assim a feira ocupa um pedaço do parque mas todo o entorno dessa feira é cheio de performers é cheio de gente tocando violão tem o pessoal tem uma galera que dança tem o nome mais moderno pra isso mas eu sou antigo eu chamo de breakdance eles fazem apresentação de breakdance hip hop como? hip hop é tem isso hip hop então assim é incrível você passa uma tarde ali sabe você teve o seu entretenimento e não custa nada e tu passa no mercado faz uns sandubas leva cerveja aqui é mais barato que refrigerante é impressionante cerveja aqui é ridículo de barato vinho é barato então desculpa a vida aqui você gasta muito com moradia mas o que te sobra rende e você não precisa gastar tanto dinheiro mas se o seu lance não é isso se é uma pessoa mais ligada à cultura vou dar um exemplo museus recentemente eu comprei um passe de um ano pra todos os museus estaduais de Berlim eu paguei 100 euros pra duas pessoas dois adultos eu não tive que comprar pra minha filha porque como ela tem menos de 18 anos todo menor de 18 anos não paga pra entrar em nenhum museu em Berlim estadual e 100 euros pra um ano pra gente poder em qualquer museu em qualquer dia ficar quanto tempo quiser sabe então não é grande coisa sabe não é se fosse comprar avulso duas visitas pra dois adultos já daria 100 euros então é barato e eu poderia continuar discorrendo sobre isso é vamos pra outro assunto a Ana tá perguntando sobre a cultura deve na Alemanha se é muito diferente do Brasil se profissionais de TI estudam produzem menos ou que ou é o mesmo mesmo nível e a carga de horário também né olha só isso é uma coisa que eu vou responder do alto do meu achismo porque eu eu tô trabalhando pra empresas de fora do Brasil desde 2009 então já vão 13 anos quando eu estava no Brasil eu atendia casos isolados pequenas empresas ou profissionais independentes e eu só tive uma grande empresa no currículo e eu nem era funcionário da empresa foi a Vivo que eu trabalhei por quatro meses num projeto ali mas eu converso com muitas pessoas e eu tenho acesso à experiência delas comparando a experiência de outros com o que eu vi aqui o ambiente de trabalho aqui é muito mais gentil sabe então assim o planejamento é muito bem feito existem exceções não é regra tá existe empresa porcaria aqui assim como existe empresa porcaria empresa boa no Brasil tá onde tem ser humano tem as características ali né do que do que os seres humanos fazem mas aqui tem muita empresa boa e o planejamento é muito bom e aqui na Europa principalmente na Europa do Norte porque são dois mundos diferentes tá Europa do Norte e Europa pra baixo dos Alpes e na Europa do Norte se preza muito o a privacidade e o tempo pessoal então é muito raro trabalhar de fim de semana as férias são ultra respeitadas fim de semana é sagrado férias é sagrado e o seu tempo é o seu tempo e no dia a dia da empresa tem bastante planejamento e você tem tempo não existe pressa pra você entregar as coisas e eu arrisco dizer que não existe pressa pra entregar as coisas porque aqui na Alemanha o governo ele não ele não funciona como no Brasil que é um uma entidade sugando você pelo pescoço você o empresário né o tempo todo o sistema tributário da Alemanha ele é muito mais fácil de você navegar do que no Brasil e a carga de impostos pro empresário na Europa é muito mas muito menor do que no Brasil eu tenho até um exemplo é cômico uma conhecida da nossa família menina brasileira ela aprendeu o alemão e ela foi trabalhar num café e ela contou pra gente que o dono do café ficava bravo quando muita gente começava a chegar no café porque ele ia ter que trabalhar muito ele queria o suficiente pra manter a vida dele mais do que aquilo ele não queria porque ia atrapalhar o momento de lazer dele ia ter mais coisa pra limpar ou talvez tivesse que ficar aberto até meia hora mais tarde e por que que ele pode se dar o luxo de fazer isso porque o governo não tá ali sugando cara entendeu tem um café muito bom aqui 10 minutos a pé de casa aí até a chegada do inverno uma vez por semana no final da tarde eu convidava minha esposa vamos lá comer um pedaço de torta e tomar um café café lindinho um belo dia a gente chegou lá bum tinha um fechado com cartaz na porta dizendo ah estamos fazendo uma pausa de inverno estamos trabalhando em renovações pra melhor atender vamos reformular o cardápio cara isso faz 3 meses 3 meses eles não voltaram ainda sabe então aqui na Europa os business podem se dar o luxo de fazer isso e isso vai desde um café até uma startup avaliada em um bilhão de dólares de dólares de euros sabe porque aqui a vida é mais relax então essa é a cultura que a gente tem aqui e isso é o que faz toda a diferença é isso é bem europeu essa história aí é americano não é assim né americano é mais faca nos dentes não é americano é a identidade da pessoa tá no trabalho tá no dinheiro que ganha né tá as pessoas mais vaidosas tá na roupa que veste no carro que que anda né tem que fugir desse no Brasil tem muito isso também né no Brasil tem é essa coisa de mostrar que tem em vez de ter né é no banco é a cultura brasileira ela é extremamente americanizada é mas tá bom tem mais pergunta boa aqui é tem uns tem uns comentários aqui quando você falou aí que a cerveja é mais barata que refrigerante que o Lucas falou meu Deus que lugar bom pra tomar um pó eu não tenho ideia do quão bom é aqui pra tomar um pó meu amigo meu Deus do céu detalhe é difícil cerveja ruim cerveja aqui é tudo boa pode não ser do seu gosto eu não gosto de todas mas a qualidade é indiscutível e o Samuel tá perguntando Fábio como é que é o frio na Alemanha essa parte do clima de adaptar do clima foi ruim pra você não pra mim não porque eu eu fui um um europeu que nasceu no Brasil em termos de em termos de de gostar de frio e não sei a minha personalidade sempre bateu mais com a forma europeia de fazer as coisas do que com a forma brasileira de fazer as coisas lógico que tem muita coisa que eu aprecio no Brasil e que me faz falta aqui sim existem coisas que me fazem falta aqui mas eu não tive problema pra me adaptar com isso minha esposa e minha filha também não mas eu conheço muitas pessoas que não conseguiram a questão é não é só o frio por a gente estar mais ao norte no no planeta os dias são muito mais curtos então o que eu chamo de quinzena crítica que é a segunda quinzena de dezembro o dia o sol a claridade do dia ela ela chega por volta de oito e meia da manhã e quando dá três e meia da tarde começa a escurecer quinze minutos depois está de noite e não é um de noitezinho é escuro ou seja quatro e meia da tarde parece que é meia noite e isso tem um impacto muito grande no seu físico no seu corpo sabe então você sente dificuldade de continuar fazendo o seu trabalho porque você precisa continuar a fazer o seu trabalho o frio é o menor dos problemas porque as casas são aquecidas os ônibus os trens o comércio todo lugar que você vai é aquecido e você não fica passeando durante o inverno por horas e horas e horas debaixo do do tempo você vai pra um lugar se você vai passear conhecer alguma coisa durante o inverno você para entra num café toma um chá uma bebida quente vai pra outro e vai pingando de lugar quente em lugar quente ou então tu fica em casa o que eu faço o inverno é quando eu produzo é quando eu crio meu conteúdo quando eu crio meus sistemas quando eu dou aula tudo quando chega o verão cara eu começo a ficar bêbado no primeiro dia do verão e eu vou até a primavera porque eu sei que quando chegar o inverno eu vou me enfiar na caverna e vou produzir isso é bom sabe então é isso no verão tem mais luz as pessoas estão mais fora aí é o oposto é tipo tem sol 10 horas da noite aí 11 horas tem aquele crepúsculo sabe é é uma delícia e a cidade vira outra então assim é bom que você saiba que vai ter essa dificuldade e que você se prepare mentalmente pra isso mas que é legal que você sabe que depois daquele período de frio e pouca luz do dia você vai ter um período muito legal florido com muita luz o meu amigo Léo ele ele deu um bom exemplo quando eu cheguei aqui ele falou é legal pelo seguinte tem o verão faz calor chega uma hora que você tá de saco cheio do calor mas você sabe que aí vem o outono fica tudo vermelho marrom fica lindo aí logo vem o inverno aí tem as feirinhas de natal e aí quando você começa a ficar de saco cheio do frio vem a primavera o verde volta as flores voltam e aí vem o verão e aí o verão é quebradeira eu bom já demos a nossa hora aqui eu quero já já passou rápido né nossa senhora eu quero botar a última pergunta mas antes de fazer já que a galera tá toda aqui ainda é deixar o Jabá aí pro Fábio né gente Fábio tem trabalho muito legal no YouTube tá na descrição do canal no Twitter né ele ajuda a gente que tá vindo pra Alemanha como ele falou né e tá ajudando a compartilhar conhecimento também né ele tem um curso muito legal sobre testes de JavaScript e eu vi que o Felipe de Champs até colocou no canal dele né cara que honra né foi sensacional foi uma surpresa assim me pegou de calça curta sabe foi muito bom um endosso de alguém daquele tamanho nossa senhora acho que o Felipe de Champs é uma das pessoas mais famosas no YouTube hoje na nossa área né mas antes de fazer outra pergunta sobre a Alemanha por que você fez eu fiquei curioso eu não sou programador JavaScript não sou programador front-end por que fazer um curso de testes pra JavaScript bom seguinte primeiro primeiro de tudo eu eu precisava achar um nicho eu não queria fazer um curso com conteúdo que diversos outros estavam fazendo eu precisava de um nicho pra explorar certo então eu pensei eu pesquisei e eu pensei bom não tem ninguém ensinando testes pra valer tem pessoas comentando sobre testes ensinando testes mas no meio de um curso de desenvolvimento web um curso de React um curso de View mas não tem ninguém com o curso focado em testes eu falei então eu achei o meu nicho segundo depois que eu achei o nicho eu comecei a pensar no conteúdo e a minha prioridade era entregar valor imediatamente era um curso que eu queria que as pessoas começassem e continuassem não que elas falassem ah mas tá tá legal eu tô aprendendo coisas mas como é que eu aplico isso no meu dia a dia e nesse curso eu consegui colocar de forma que a pessoa que não sabe nada de testes ela consiga já aprender alguma coisa e imediatamente aplicar no dia a dia dela e isso é muito importante porque é como eu aprendo as coisas o fato de eu ser um autodidata a minha motivação é aprender uma coisa que vai me resolver um problema e geralmente quem não sabe testes tem um grande problema nas mãos muito tá então com esse curso eu consigo entregar valor muito rápido e as pessoas reconhecem isso e elas me falam ó eu fiz o módulo 1 que é super básico e eu já consegui mudar muitas coisas no meu dia a dia que massa então essa é a principal motivação e também porque eu sou apaixonado por testes eu eu acredito baseado na minha experiência que o desenvolvimento web ele é muito frágil desenvolvimento web ele é um ele é um vazinho de cristal qualquer coisa quebra desenvolvimento web a minha área também de ciência de dados né quase ninguém também tem essa costume necessidade de fazer teste então desenvolvimento web é muito frágil se você não garante com testes a coisa continua frágil e você gasta muita energia procurando bug e gasta mais tempo corrigindo problemas que se você tivesse escrito testes antes você não gastaria o tempo mas principalmente você não gastaria energia que eu acho que a coisa mais cara na vida de uma pessoa é a energia que ela gasta com as coisas então eu pensei assim um curso de testes vai colocar pessoas mais que vão desenvolver produtos melhores e quando uma pessoa desenvolve um produto melhor não é só ela que ganha todo mundo que está à volta dela também se beneficia então escolher testes como o subject de um curso foi algo que meio que natural é um cara bom que chega em uma empresa que vê o código de nome não tem teste o cara começa a procurar emprego em outro lugar é fundamental agora a pergunta final vamos voltar para o assunto da Alemanha e responder essa pergunta e fechar com chave de ouro pergunta para ambos além da moeda mais forte o que os países de fora tem a vantagem competitiva duas duas segurança e locomoção primeiro segurança eu falo por Berlim aqui não é nem experiência minha porque cara eu sou um brutamontes eu não sou alto mas eu sou forte então cara eu ando em qualquer lugar meu barbado cara fechada ninguém mexe comigo mas minha esposa anda por aí e ela é miudinha e ela anda de noite ela passa por lugares que são ermos não sempre mas já precisou jamais sentiu medo jamais se sentiu ameaçada jamais alguém olhou torto para ela jamais alguém fez fio para ela na rua nada nada aqui uma pessoa anda na rua tranquila que não vai ter problema de nenhum tipo ponto isso daí é a coisa principal segundo para mim isso pesa muito para mim eu sempre eu sempre fui muito estive muito chateado com o fato de eu ser obrigado a ter um carro eu sou menino e é natural dos meninos gostarem de máquinas gostarem de carro meninas também mas eu acho que isso é mais é mais forte nos meninos então assim eu gosto de carro mas por opção não por obrigação então no Brasil eu ficava muito muito puto da cara porque eu tinha que ter um carro e aqui eu não tenho aqui eu faço tudo de ônibus a pé eu ando muito a pé aqui e de trem de tram que são os bondes né que passa tem um nome bem legal Strassenbahn que é o o trem da rua e então assim locomoção dentro das cidades e entre cidades e entre países são as duas coisas que eu acho que pesa mais mas o que você vai ouvir falar mais das pessoas que saíram do Brasil é segurança não só segurança segurança pessoal segurança jurídica também aqui uma coisa que foi que foi determinada pelo poder público ela é cumprida entendi é aquela coisa né você mesmo que seja bem no Brasil e tenha sua empresa tem sempre aquele negócio né o competidor pode vir fazer as coisas assim com caixa 2 te cortar tem sempre aquela coisa de segurança fiscal se você é empresário no Brasil nossa isso é horrível mas eu acrescentaria um fator que é o fator mais importante para mim hoje já porque até porque esses dois fatores aí de segurança e qual foi o outro locomoção locomoção é para mim hoje a segurança é muito importante para minha família mas tem um outro fator que eu penso são as oportunidades para os meus filhos sem dúvida né porque a minha esposa agora está fazendo faculdade de novo ela resolveu ser deve trocando de carreira depois de ter filho e tal eu já vejo que as oportunidades para ela hoje já vão ser muito maiores com as minhas quando eu fiz minha faculdade no Brasil e aí pensando nas minhas filhas também né tipo a gente como deve é privilegiado no Brasil ganha bem e tal mas se minha filha quiser ser artista pô né sei lá quer ser pintora ou quer ser tocar piano né ela vai ter uma qualidade de vida extremamente melhor aqui aqui fora do que ela teria no Brasil né sim concordo concordo plenamente e não é só uma questão de de ter oportunidades formais é o fato de que uma uma criança estar inserida estar inserida numa numa sociedade diferente com um idioma diferente abre os horizontes né uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ter começado a viajar muito novo sabe e isso abriu a minha mente pra muita coisa sabe tirou um monte de barreira que naturalmente um ser humano tem e eu destruí essas barreiras viajando e minha filha tá tendo acesso a tudo isso a gente tava até comentando ela vai fazer dez anos agora dia oito de março e ela já visitou no dia do aniversário dela que inclusive a gente vai fazer ao invés de festa a gente vai fazer uma viagem pra outro país ela vai ter visitado dez países cara eu com dez anos eu nunca tinha eu não tinha ido a São Paulo eu não tinha saído do BBC paulista sabe então esse é outro tipo de coisa que assim é difícil você mensurar o quão benéfico é e é uma coisa assim mais em termos de oportunidade né bem pra mim que eu penso muito sobre isso as minhas filhas nasceram no Canadá então elas são canadenses né eu sou português pela minha avó então já passei pra elas a cidadania portuguesa elas são brasileiras também porque eu sou brasileiro e a gente está aqui nos Estados Unidos então assim em algum momento elas vão virar cidadão americana elas vão ter a possibilidade de trabalhar onde elas quiserem a oportunidade de qualquer lugar do mundo só pelo fato de que eu saí do Brasil e né assim e tive a oportunidade de trabalhar fora assim se tu pensar é um talvez seja a minha maior herança material pra elas né sem dúvida é se você se você é um chefe de família um homem ou uma mulher que tem oportunidade de sair do Brasil mesmo que você não queira mas você tem filhos faça por eles é um é um presente inestimável e tem gente que não gosta e volta também né e volta em outro patamar também né Fábio a pessoa quando vai pro Brasil depois de uma experiência dessa aí passar alguns anos é impossível é impossível sair do Brasil e voltar a mesma pessoa que saiu sabe o você expande a sua mente de uma forma incrível e é uma coisa que a gente não falou aqui você não precisa sair do Brasil e se mudar definitivamente é cara vem pra Europa e passa dois anos coloca isso eu quero ficar dois anos eu quero viver um ciclo completo das estações eu quero ver como é que é cara vi vim vi não gostei volta de cabeça erguida ou vim vi me apaixonei mas não é esse o país cara vai pra outro o norte da Europa não não combina com a sua personalidade cara Itália França Espanha são lugares incríveis e são Portugal lógico Portugal é o primeiro né cara são lugares incríveis e que são muito mais próximos da nossa cultura latina né então as oportunidades estão aí é cara vai pra cima Fábio muito obrigado pelo seu tempo cara que conversa maravilhosa gostei muito você quer deixar alguma coisa pessoal aí cara primeiro eu quero agradecer você pela oportunidade né é sempre um prazer bater um papo aí com com pessoas que fizeram a mesma coisa né tiveram a vontade e o fogo pra sair do Brasil e conseguiram e cara o pessoal que tá aí assistindo obrigado por ter vindo né ouvir a nossa conversa e se você tiver qualquer dúvida entre em contato comigo no Twitter vedovelli74 me segue lá manda mensagem às vezes eu demoro porque né eu tenho meu trabalho 9 a 5 eu tenho meu trabalho fora eu tenho família então o Twitter fica lá no final da fila mas eu eu acabo respondendo meu curso de javascript se você tá curioso é javascript.tv.br javascript.tv.br meu canal no Youtube youtube.com barra vedovelli com dois L's e i no final e é isso cara prazer falar com você se tiver uma oportunidade no futuro pra falar sobre outros assuntos me convide com certeza e é isso com certeza ótimo todos os links que o Fábio falou tá aí na descrição do vídeo e a gente vai terminando por aqui tchau gente